Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As restituições do quarto lote do Imposto de Renda à Pessoa Física já estão disponíveis a partir de hoje. Também foram liberados resíduos dos exercícios de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou então ligar para o Receitafone no número 146. Os brasileiros usaram os recursos do FGTS nativo para pagar dívidas e também para o consumo, segundo um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Pagar as dívidas foi a primeira opção dos brasileiros que sacaram o FGTS das contas inativas. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas, que entrevistou um pouco mais de 2 mil pessoas entre os meses de março e julho desse ano. Segundo o levantamento, quase 40% desses entrevistados afirmaram ter usado o dinheiro para quitar débitos. Esse percentual foi ainda maior entre as pessoas com renda até 2.100 reais, com praticamente 53%. O segundo destino mais usado foi a poupança, com 30%, seguido pelo consumo, dado esse que ajudou no bom desempenho do PIB no segundo semestre, o produto interno bruto. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 25 milhões e 900 mil trabalhadores sacaram o FGTS das contas inativas. Um total de 44 bilhões de reais. Volto com você, Roberto. Tá certo. Muito obrigado, Pablo, pelas informações. E termina hoje o prazo para travestis ou transexuais pedirem para usar o nome social no Enad deste ano. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação. A lista com os documentos necessários, além do formulário de solicitação, está na página do participante na internet, em enad.inep.gov.br. O presidente Michel Temer anunciou investimentos de mais de 25 milhões de reais no Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro. O hospital é referência em neurocirurgias de adultos e crianças. E com os recursos, esse atendimento será ampliado. O menino sorridente da foto é o Christian, filho da Vivian. Há cerca de um mês, a criança de 7 anos teve uma crise convulsiva e precisou entrar em coma induzido. Para o alívio da mãe, foi só um susto. Ele fez a tomografia, fez a ressonância e está tudo normal. E ele está em eletroencefalograma contínuo para poder descobrir a possível causa. O tratamento é excelente, é muito atencioso o pessoal aqui, tem dado um suporte legal. Então, assim, a gente fica até com o coração mais tranquilo por saber que tem profissionais que estão cuidando muito bem. Os profissionais elogiados por Vivian fazem parte da equipe deste hospital, no Rio de Janeiro, especializado em doenças cerebrais. E a expectativa é que a unidade atenda cada vez mais pacientes, com repasse de recursos do governo federal. Uma das novidades do Instituto é este equipamento de radiocirurgia, usado para tratar tumores cerebrais e outras doenças neurológicas, apenas com o uso da radiação. Nós recebemos um equipamento que se chama de Gamma Knife, que é um aparelho que só serve para o cérebro e ele faz a radiocirurgia com uma precisão milimétrica. Só existem dois aparelhos desses no Brasil, um em São Paulo e outro em Curitiba, em clínicas privadas. Esse vai ser o primeiro da rede pública no Brasil. Além de conhecer o aparelho que vai compor o novo centro de radiocirurgia do Instituto, o presidente Michel Temer anunciou mais 25 milhões de reais por ano para ampliar os serviços da unidade. O valor representa um aumento de 55% nos repasses do Ministério da Saúde, que já somavam 45 milhões de reais por ano. Prestigiar o Instituto do Cérebro significa aumentar as verbas mensais para o Instituto, como foi anunciado aqui, e naturalmente promover outras verbas que possam auxiliar o Instituto do Cérebro. Hoje, quando chego aqui e visito as dependências do Instituto do Cérebro, especialmente este aparelho extraordinário, que cuida da questão do cérebro, se detectar um determinado problema no cérebro, ele não só detecta, como imediatamente cuida. E pude perceber, na fisionomia de todos aqueles que aqui trabalham, de todos aqueles que servem à clínica desse hospital, o grande entusiasmo por este Instituto. Por isso digo eu, ao lado da ponte, que eu inaugurei ontem, a ponte é sempre uma ligação entre pessoas, entre estados, entre quebrando fronteiras. Eu acho que aqui também, de alguma maneira, há uma ponte, uma ponte para melhorar a saúde do Rio de Janeiro e do nosso país. O Instituto do Cérebro é o único hospital do Brasil que se dedica exclusivamente às doenças cerebrais. Dos repasses do governo federal, 24 milhões de reais serão usados para o custeio e manutenção da unidade. E o restante será usado para a habilitação do Instituto de Neurologia e Neurocirurgia. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou também o repasse adicional de 113 milhões de reais para a saúde no Rio de Janeiro. Ele disse que a expectativa é que a implantação de um novo modelo de gestão nos hospitais federais no estado gere aumento na produtividade. 3 bilhões e meio de reais anuais são destinados aos hospitais federais do Rio de Janeiro. Temos problemas sérios de gestão que estão sendo resolvidos através do DGH, com a consultoria do Hospital de Excelência Sírio-Libanês. E nós, em pouco tempo, teremos os recursos que aqui estão disponíveis, produzindo muito mais saúde para a população do Rio de Janeiro. Foi anunciado hoje o representante brasileiro para tentar disputar uma vaga no Oscar de Melhor Produção Estrangeira. Bingo, o Rei das Manhãs, concorria com 23 inscritos, entre longas de ficção e documentários. O roteiro é inspirado na vida de Arlindo Barreto, ator que interpretava o palhaço Bozo na televisão. O filme marca a estreia de Daniel Rezende na direção e é estrelado por Vladimir Brista e Leandra Leal. A seleção foi coordenada pela Academia Brasileira de Cinema, que fez um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cultura. O MIM, que é o único órgão que oficialmente pode inscrever o candidato brasileiro na corrida por um Oscar. O longa passará por uma série de avaliações até o dia 23 de janeiro do próximo ano, quando serão anunciados os finalistas da premiação. O maior prêmio do cinema mundial deve ser entregue no dia 4 de março. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música